Foi você quem quis assim, separar de mim E agora arrependida quer voltar Tarde demais, tarde demais Não vou voltar atrás Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Um castigo teu Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Um castigo teu Foi você quem quis assim, separar de mim E agora arrependida quer voltar Tarde demais, tarde demais Não vou voltar lá atrás Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Você me maltratou Usou e abusou do meu amor Agora vai ter que pagar Agora vai ter que pagar Mulher ingrata Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Um castigo teu Ele está de volta Lendo José O leão do brega A fera do sucesso Yeah Volume 2 Depois de me fazer De gato e sapato Ainda teve a cara de pau De me ligar Dizendo desculpa Foi mal Não tive a intenção De te magoar Olha mulher Eu não sou bobo não Pra você fazer isso Com meu coração Cai fora Sai de mim Mulher como você Eu quero mais a distância Cai fora Sai de mim Mulher como você Eu quero mais a distância Você não me engana não Já caí na sua lábia Uma vez sim Mas duas vezes não Pra que fingir que me amas Se você não tem coração Mulher fingida Tu não me amas Pra que fingir que me amas Se você não tem coração Mulher fingida Tu não me amas Tu não me amas Tu não me amas Mulher fingida Você não me amas Você não me engana não Mulher fingida Mulher fingida Tu não me amas Tu não me amas Tu não me amas Mulher fingida Tu não me amas Bastiste o meu coração Tu não me amas Tu não me amas Tu não me amas Tu não me amas Sou de uma brincadeira Uma ilusão de ótica Quero saber onde estás agora Por que fizeste isso comigo Por que fizeste isso comigo Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida Não judei de mim Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida Não judei de mim Não judei de mim Uma brincadeira Uma ilusão de ótica Entre nós Tudo não passou De uma brincadeira Uma ilusão de ótica Quero saber Onde estás agora Por que fizeste isso comigo Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida Não judei de mim Eu não mereço tanto castigo assim Oh querida Não judei de mim Não judei de mim, querida Marcela diz que me ama Marcela diz que me quer Para eu ser o teu homem E você Minha mulher Para eu ser o teu homem E você Minha mulher Marcela Deixa eu ser o teu querer Ser o teu beija-flor Passar a noite te amando Sungando o mel da tua flor Passar a noite te amando Sungando o mel da tua flor Marcela Das flores do meu jardim És a que mais me conquistou Com seus carinhos doces Sempre me dando amor Com seus carinhos doces Sempre me dando amor Marcela Diz Diz Marcela Diz que me ama Vai Diz Marcela Marcela Diz que me ama Marcela Diz que me quer Para eu ser o teu homem E você Minha mulher Para eu ser o teu homem E você Minha mulher Marcela Deixa eu ser o teu querer Ser o teu beija-flor Passar a noite te amando Sungando o mel da tua flor Marcela Das flores do meu jardim És a que mais me conquistou Com seus carinhos doces Sempre me dando amor Com seus carinhos doces Sempre me dando amor Marcela Diz Diz Marcela Diz que me ama Vai Diz Marcela Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão Coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão Coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Meu coração fica bombeando Bombeando Meu coração fica bombeando Bombeando De amor por você De amor por você De amor por você De amor por você Aguenta coração Bombeiro Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão Coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Quando eu te vejo bem querer Fico louco de paixão Fico louco de paixão Coração bate dentro do peito Diz que está apaixonado Meu coração fica bombeando Bombeando Meu coração fica bombeando 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 De amor por você De amor por você De amor por você De amor por você Essa é homenagem a todos os papudinhos Corno, além de papudim, é corno, essa é pra vocês Segura esse corno, amarra esse corno Esse corno é valente, esse corno é doente De ciúmes Segura esse corno, amarra esse corno Esse corno é valente, esse corno é doente De ciúmes Se a mulher bota ele pra fora de casa, ele volta Com a cara cheia de cachaça Se a mulher bota ele pra fora de casa, ele volta Com a cara inchada de cachaça Ele é conhecido no bairro como Corno Cururu A mulher chuta, ele volta de novo Ele é conhecido no bairro como Corno Cururu A mulher chuta, ele volta de novo O que é que ele é? Papo de corno, papo de corno, papo de corno É o que ele é Como é que é? Papo de corno Papo de corno Papo de corno É o que ele é Segura! Lemos José O leão do brega A fera do sucesso Volume 2 Papo de corno Papo de corno Papo de corno É o que ele é Como é que é? Papo de corno Papo de corno Papo de corno É o que ele é Segura! Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Nesse gingado Morena parceira com você Morena parceira com você Com você até o amanhecer Balançando, revolando, dançando, sacudindo a poeira Balançando, revolando, dançando, sacudindo a poeira O suor escorre O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Veste comigo Minha paixão O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Veste comigo Minha paixão Mexe gostosa Mexe morena parceira Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Quero, quero, quero fazer amor com você Quero, quero, quero balançar com você Nesse gingado Morena parceira com você Até o amanhecer Até o amanhecer Nesse gingado Morena parceira Vou com você Até o amanhecer Balançando, revolando, dançando, sacudindo a poeira Balançando, revolando, dançando, sacudindo a poeira O suor escorre O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo Minha paixão O suor escorre No meio do salão Morena gostosa Mexe comigo Minha paixão Fui desprezado Machucado Humilhado por aquela ingrata Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Mulher, canalha, safada, descarada E o não vale um real Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Deixe de ser canalha, safada, descarada, mulher Fui desprezado Fui desprezado Machucado Humilhado por aquela ingrata Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Por isso hoje eu vou beber E não quero nem saber o que vai acontecer Mulher, canalha, safada, descarada E o não vale um real Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Vive por aí de bar em bar Tomando cachaça sem pagar Preciso te encontrar Não dá mais pra viver Só de amores ao telefone Não dá, não dá Preciso te encontrar E fazer amor com você Pessoalmente é melhor E é tão diferente Quero me entregar De corpo e alma Pra você E deixar acontecer E deixar acontecer Sou como uma vela Me acende a tua chama E você logo me chama Pra te amar Sou como uma vela Me acende a tua chama E você logo me chama Pra te amar Assim é o nosso amor Corretezas de paixões Pra sempre em cada estação Assim é o nosso amor Primavera e verão Vai ser pra sempre em cada estação Vai ser pra sempre em cada estação Preciso te encontrar Não dá mais pra viver Só de amores ao telefone Não dá Não dá Não dá Preciso te encontrar E fazer amor com você Pessoalmente é melhor E é tão diferente Quero me entregar De corpo e alma Pra você E deixar acontecer E deixar acontecer Sou como uma vela Me acende a tua chama Me acende a tua chama E você logo me chama Pra te amar Sou como uma vela Me acende a tua chama E você logo me chama Pra te amar Assim é o nosso amor Corretezas de paixões Pra sempre em cada estação Assim é o nosso amor Primavera e verão Vai ser pra sempre em cada estação Vai ser pra sempre em cada estação Quando você foi embora Eu fiquei triste a sofrer Procuro te esquecer e não te esqueço Levo a vida somente a sofrer Tristeza invade o meu peito E mata o meu coração Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu peço a Deus o favor Eu peço a Deus o favor Pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu também Eu peço a Deus o favor E me disser E me disser O leão E o grega A fera O sucesso Forno 2 Quando você foi embora, eu fiquei triste a sofrer Procuro te esquecer e não te esqueço, levo a vida somente a sofrer Tristeza invade o meu peito e mata o meu coração Eu peço a Deus um favor, pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Eu peço a Deus um favor, pra encontrar meu novo amor E me tirar desta solidão Dizem que sogra não presta, dizem que sogra é ruim Mas eu conheço minha sogra, ela é boa pra mim Dizem que sogra não presta, dizem que sogra é ruim Mas eu conheço minha sogra, ela é boa pra mim Quando eu saio de casa, só chego de madrugada Minha mulher começa a brigar, mas vejam só quem vem falar Minha mulher começa a brigar, mas vejam só quem vem falar Minha sogra, diz assim Não brigue com ele não Deixa o meu gerrinho, ou ele é bonzinho pra mim Não brigue com ele não Deixa o meu gerrinho, ele é bonzinho pra mim Eita que sogra legal E eu arranjei Com uma sogra assim Eu quero é casar Eita que sogra legal E eu arranjei Com uma sogra assim Eu quero é casar Ela me chama de gerrinho E eu a chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos Ela me chama de gerrinho E eu a chamo de sogrinha E assim vamos vivendo Os três juntinhos Os três juntinhos Lembra ainda aquele dia Quando eu te procurei Você disse que não dava mais Que tinha outro em meu lugar Eu até chorei, chorei Explorando o seu perdão Mas você não quis não Foi logo me julgando Agora você chora Chora Me pedindo pra ficar Olha eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Lembra ainda aquele dia Quando eu te procurei Você disse que não dava mais Que tinha outro em meu lugar Eu até chorei, chorei Eu até chorei, chorei Explorando o seu perdão Mas você não quis não Foi logo me julgando Agora você chora 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 Me pedindo pra ficar Agora você chora Chora Me pedindo pra ficar Olha eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Não, não, não Eu não vou te perdoar Já corri demais Atrás de você Agora chega Chega de sofrer Eu vou embora E você tem que esquecer Que eu fui seu amor Já sofri demais Foram tantas noites mal dormidas Eu sozinho a esperar Horas passavam Num quarto Na cama Deitado eu ficava Deitado eu ficava Esperando Você Que fingia Que amava E eu acreditava E eu acreditava Nas mentiras Verdades Que você me dizia Tanto que eu te amava Mas você mentiu Mas você mentiu pra mim Depois me conquistou Foi seu olhar tímido de amar Envenenou meu coração E agora E agora Me faz lembrar Você No quarto Na cama Deitado eu ficava Deitado eu ficava Tanto que eu te amava Tanto que eu te amava Mulher de cabaré Parece que é Mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Parece que é Mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Sua casa Parece mesmo bordel Sempre tem Um outro diferente Não sei se é Não sei se é pra ela É o povo que está dizendo Você parece mesmo De cabaré De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Se entregando a qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Não seja mulher de cabaré Não seja mulher de cabaré Não seja mulher de cabaré Seja você mesmo Mulher de cabaré Mulher de cabaré Parece que é Mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Mulher de cabaré Mulher de cabaré Parece que é Parece que é Mas não é É aquela mulher Que eu a conheci Sua casa Parece mesmo bordel Sempre tem Um outro diferente Não sei se é pra ela É o povo que está dizendo Você parece mesmo De cabaré Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Mulher Vê se dá-se ao respeito Eu não quero te ver desse jeito Se entregando a qualquer um Vê se dá-se ao respeito Não quero te ver Se entregando a qualquer um